E agora eu converso com o economista Romulo Salles, que vai explicar para a gente se a crise econômica está acabando. A Fundação Getúlio Vargas divulgou essa semana uma redução na expectativa de inflação nos próximos 12 meses. Em setembro a média era de 9,8%. Agora em outubro a média desce para 9,1%, uma redução de 0,7 ponto percentual. Esses números indicam que a crise começa a dar sinais de melhora? Veja bem Miguel, essa pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, ela reflete a expectativa de inflação dos consumidores. Então, por essa perspectiva dos consumidores, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, a meu ver, ainda está muito alta. 9,8% para os próximos 12 meses ainda é muito alta. A expectativa de mercado é que a inflação nos próximos 12 meses fique muito mais próxima do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa é que ela fique em torno de 5% já em 2017. Ou seja, é uma sinalização de que o Banco Central está fazendo e o mercado está entendendo dessa forma, porém os consumidores ainda sentem um pouco diferente essa expectativa inflacionária. Para nós consumidores é muito difícil entender essa lei de mercado, porque quando você vai ao supermercado, você compra qualquer coisa, está sempre o preço majorado. Alguns se estabilizaram. Quem é que dita isso? É a economia de mercado? É o governo? Ou é o dono do produto? É. As variações de preço, de forma geral, ela atende ao mercado. Eu digo mercado competitivo. Por exemplo, a pessoa, você vai em uma feira, no supermercado, ou a banca de tomate que vende aqui, o preço tende a ser muito próximo ao seu vizinho. Ou seja, existe uma concorrência perfeita entre eles. Ou seja, existem também os preços administrados pelo governo. Gasolina, energia, enfim, todas as outras tarifas são administradas pelo governo. Então, tudo isso influencia nessas variações de preço. Obviamente, como você disse que a inflação foi, por exemplo, que a expectativa da inflação para os próximos 12 meses, na ótica dos consumidores, é 9%, todo o número de inflação, todo o índice de inflação, obviamente, reflete variações para cima e variações para baixo. Esse número é uma média. Não quer dizer que os preços vão aumentar, de forma geral, tudo 9%, 10% para os próximos 12 meses. É, a sintomatologia do consumidor por acreditar no país e, às vezes, quando o presidente vai à televisão e diz, podem comprar, nós vamos agora financiar em 36 meses, a economia vai bem, a expectativa é pagarmos a dívida. Me parece que isso leva o mercado a um otimismo, mesmo que pareça, mesmo que não tenha realidade concreta, a economia parece que oscila positivamente. Isso, perfeito. Inclusive, uma das funções das autoridades monetárias é conduzir de forma positiva a expectativa dos agentes econômicos. Quem está no governo, quem está administrando o Banco Central, ele jamais vai dar, pelo menos ele evita dar uma expectativa negativa da economia, porque a economia brasileira já está em recessão. Se ele faz um pronunciamento que a inflação está fora do controle, que está sendo difícil controlar a inflação, ou seja, o cenário tende a piorar e aprofundar muito mais a recessão. Então, essa situação do Brasil com o Banco Central e o novo governo é de muita responsabilidade, porque qualquer palavra mal interpretada pode levar tudo ao caos. Exatamente. E o discurso que ele faz tem que condizer com as ações dele. Por exemplo, se ele vai na mídia e diz que a expectativa de inflação, inclusive quando ele assumiu o Banco Central, ele disse, olha, nós vamos trabalhar para conduzir a inflação para o centro da meta. Agora, nós estamos em outubro, houve uma redução da taxa Selic, estava em 14,25% no ano, reduziu para 14%, ou seja, uma redução muito pequena, mas já é uma sinalização de que realmente a inflação já está indo para o centro da meta. Ainda está muito alto esse ano, está em 8,9% ao ano ainda, acumulado nesse ano, mas realmente a tendência é ela baixar. O trabalhador sente muito mais, porque enquanto a expectativa é essa, a inflação real é de 6%, 7%, apresentam para ele uma proposta de aumento de 4%. Uma coisa que começou o ano passado, vamos dizer assim. O dinheiro dele já está desgastado há um ano. Isso, você não pode, essa questão de reajuste do salário mínimo é interessante, que você não pode dar um aumento muito acima da inflação, porque a nossa economia é extremamente indexada, inclusive você aumentando muito o salário mínimo acima da produtividade do Brasil, você termina causando um problema na aposentadoria, na presidência, que é balizada com o salário mínimo, então o salário mínimo crescendo, tudo vai crescer, mesmo quem não tem o salário, quem não recebe o salário mínimo termina fazendo comparação com base no salário mínimo, quem ganha, por exemplo, 2 mil reais, 1 mil reais, vai dizer que eu recebia 2, 3 salários mínimos, agora eu estou recebendo um salário mínimo, quer dizer, à medida que o salário mínimo aumenta, quem não recebe o salário mínimo termina recebendo menos, então você não pode dar um aumento muito acima da inflação, que você termina jogando a inflação muito mais acima do que ela tem que ser e você também não pode dar muito abaixo, senão você termina mantendo a perda do poder de compra do trabalhador. Então tem que ser um ajuste muito equilibrado e muito certinho para não ter problema na economia. congelar a economia, os investimentos em educação, saúde, tecnologia por 20 anos, o que significa isso para um país? É um problema muito sério, a meu ver, tem economistas obviamente que pensam diferente, mas é um problema muito sério porque você quando está em uma economia em recessão, que a brasileira está em recessão, o diagnóstico, o que tem que ser feito é inclusive aumentar os gastos do governo, quando eu digo aumentar gastos, aumentar gastos é investimento, se a economia está em recessão é porque o setor privado não está investindo, está havendo demissão, desemprego, isso faz com que a economia fique em recessão. Quando o setor privado sai da economia, o governo tem que substituir ampliando os investimentos, estão ampliando os gastos de investimento e a proposta que está sendo conduzida atualmente é o inverso, ou seja, você vai congelar os gastos por 20 anos, isso é um problema muito sério porque você vai ter problemas com saúde, vai ter problemas no sistema de saúde, vai ter problemas na educação, é muito sério isso. Você quando tem um aumento do salário mínimo de um ano para o outro, você não está tendo um aumento do salário mínimo, você está tendo uma reposição das perdas inflacionárias, não é um aumento. Imagine que eu gasto R$100 esse ano no meu orçamento doméstico e ano que vem eu vou só gastar os R$100 mais o que deu a inflação passada, ou seja, 10%. Vamos imaginar que o Brasil baixa a inflação para 4% ao ano. Em 20 anos nós vamos ter uma inflação de mais de, ao ano, 48%. Em dois anos, 100%. Daqui a 20 anos o Brasil vai comprar com o orçamento atual o que comprava há 20 anos? Você vai estar apenas mantendo o que você gastou no ano anterior, ou seja, não vai estar gastando nada a mais e o mais agravante, a população brasileira vai estar crescendo. Você vai ter um crescimento populacional que se hoje você gasta R$100 com duas pessoas, você vai estar gastando R$50 por pessoa. Daqui a 20 anos você vai estar gastando os mesmos R$100 com quantas pessoas? Ou seja, o gasto per capita vai ser muito menor em educação, em saúde, em investimento com ciência, tecnologia, isso é muito, muito sério. Isso tem influência no mercado também? O governo fazendo uma proposta como essa, a inflação pode ficar fora de controle, empresas internacionais podem sair do país? Eu acredito que é uma proposta, inclusive, uma sinalização para o mercado financeiro de que o país está adotando uma política de austeridade financeira, econômica, fiscal e espera-se que com isso aumente-se os investimentos privados, ou seja, o mercado financeiro vai entender que o país está tentando realmente controlar as contas públicas, as finanças e isso pode ser entendido como positivo para o mercado financeiro. Se, por exemplo, na área média já se reclama que o investimento está abaixo, inclusive, de países da América Latina, em países com economia que não tem o produto interno bruto brasileiro, isso pode encrudecer a economia? Isso pode ser ruim para o país, para a população? O Brasil é isso que está acontecendo agora? Com certeza, com certeza. É bom salientar que é ruim para quem, vai ser bom para uma parte, mas vai ser ruim para outra parte. Com certeza, quem está na base da pirâmide vai sofrer bastante, vai ser muito prejudicial. Você vai ter o seu filho, vai ser limitado o gasto nas universidades federais, quem tem filho que não pode pagar faculdade privada vai ter que se limitar a faculdade, universidade federal, pública, e vai ser limitado essa entrada, ou seja, quem estudou, estudou, quem não estudou, infelizmente... Não pode mais. Não pode mais estudar. E quem sai beneficiado? Quem sai beneficiado, infelizmente, quem não sai beneficiado, é mais fácil responder, é quem está na base da pirâmide, a grande população que depende dos gastos do governo, dos investimentos para poder melhorar o bem-estar social. Essas pessoas, com certeza, vão ser prejudicadas. Quem está acima da pirâmide, inclusive vai ser beneficiado. Imaginar que isso pode controlar a inflação é uma utopia? É, eu acredito que a inflação não seria controlada dessa maneira, porque a nossa inflação alta, atualmente, não é uma inflação de demanda, não é uma inflação que você controla com juros altos, que os juros altos vai terminar restringindo o consumo das famílias, e o consumo das famílias caindo, você termina controlando a inflação. A inflação que nós temos hoje não é uma inflação de demanda, não é porque as pessoas estão consumindo muito. A inflação que nós temos hoje, ela é basicamente uma inflação de oferta, uma inflação de custos, ou seja, existe, foi dado no começo do ano, aumento de energia elétrica, gasolina, enfim, todos esses fatores que impactam direto no custo de produção, inclusive fatores climáticos que você não tem como controlar, estão afetando o preço dos alimentos, o preço está fazendo com que tudo isso aumente. Então, essa inflação de custos você não consegue controlar com juros altos. Com juros altos você apenas termina beneficiando o mercado financeiro. O mercado do papel de plástico, o plástico, você emprestar dinheiro para ganhar dinheiro, mas a indústria de transformação, essa vai sofrer bastante, não é? Com certeza, principalmente aqui no estado de Alagoas vai ser bastante prejudicial, porque a indústria de transformação aqui nós não temos, não é? Nós não temos, aqui em Alagoas você consegue ter circulação de mercadorias já beneficiadas de outros estados que vêm para cá, mas os estados que estão mais industrializados vão ser mais penalizados do que nós aqui no Nordeste. Conversamos com o economista Romulo Salles, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo programa às 11h30 da manhã ao vivo com reprise às 6h30 da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.